Bom dia, bom dia, olha aqui ó, tem um vaso aqui ó, vaso sanitário, novinho, nunca foi usado, tá empoeirado, sabe? Ó, nunca foi usado, aqui é terra, poeira, ó, da marca Santa Clara, lindo vaso, ó, e tem também aqui, esse verde também, ó, Não é com caixinha acolpada não, tá? Caixinha acolpada tem, só que não tem a caixa de cima, depois vou ter também as pias, né, ó, tem as pias ali, tem aqui as cores que você pode, que a gente pode montar pra você, tem branco, tem bege, tem cinza, entendeu? Olha aqui ó, depois tem o vaso, uma caixinha, só que não tem a caixinha de cima, entendeu? Ó, beleza?